A partir de agora, quem usa o serviço de táxi aéreo pode verificar as irregularidades dessas empresas na internet. O objetivo é contribuir para que essas pessoas usem apenas os serviços autorizados e, dessa forma, mais seguros. A prática irregular de táxi aéreo é uma infração ao Código Brasileiro de Aeronáutica e deve ser denunciado à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A lista de empresas disponível nessa página na internet é atualizada semanalmente. As denúncias podem ser encaminhadas à ANAC pelo telefone 0800-725445. Essa linha funciona 24 horas por dia em três línguas diferentes, inglês, espanhol e, é claro, em português. De Brasília, Leandro Alarcon. 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 Obrigado.